Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência para a apresentação do boletim de notícias diárias sobre previdência em 10 minutos. Sob comando geral do doutor Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, trago para vocês as principais notícias desta sexta-feira, 1º de abril. Isenção extra no imposto de renda para aposentados, mandado de segurança e foro competente, decidido pelo STJ, justiça concede abono de permanência à servidora pública, perícia médica e marco inicial do benefício conseguido pelo INSS, empregador doméstico e prazo ampliado para recolhimentos, dependentes e verbas residórias. Se você ainda não é inscrito no seu canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre previdência à sua disposição. Segundo a Lei nº 6.858, de 1980, as verbas recisórias do falecido deverão ser pagas aos dependentes e essa dependência deve ser certificada pelo INSS. Não havendo dependentes, serão os herdeiros que deverão ser habilitados, mas isto com alvará judicial fornecido pela justiça estadual. Um condomínio residencial, para se livrar de questionamentos, ajuizou a ação de quitação, ação de consignação em pagamento para a quitação das verbas recisórias do empregado falecido. O juiz da terceira vara do trabalho de Uberaba, Minas Gerais, extinguiu a ação sem julgamento do mérito. Ele entendeu que é imprópria esta ação, porque nem a denominação de quem deva receber os créditos ela traz. E, como já dito, há a lei específica determinando como deve ser feita essa quitação das verbas recisórias. E os empregadores domésticos, pela medida provisória 1.110 desta semana, deverão agora efetuar o pagamento dos empregados domésticos até o sétimo dia último do mês do serviço prestado. E também deverão recolher a contribuição para a Previdência e o FETS no dia 20. Mas, terá que ser aguardada a regulamentação. Hoje, o empregador doméstico faz o recolhimento de 8% da sua cota patronal para a Previdência. Faz o recolhimento de mais 0,8% para cobertura de acidente de trabalho. 3,2% para a quitação de verbas recisórias, referente à multa do FGTS. E mais 8% para o FGTS, a que o empregado doméstico tem direito. O INSS divulgou que o segurado com perícia médica marcada, em razão da greve dos médicos peritos, terão o benefício pago com a data inicial. Portanto, se você tiver uma perícia médica agendada do INSS, não deixe de comparecer. E se não puder fazer a remarcação na própria agência, ligue para o 135 ou entre no aplicativo do INSS e faça o reagendamento. Isso para que você não perca, se o benefício for concedido, você receber desde aquela data inicial que estava agendada para a sua perícia. A Universidade Federal de São Paulo negou a uma servidora a soma do tempo especial do regime geral de previdência social para a sua aposentadoria no regime próprio de previdência dos servidores. Mas a segunda vara federal de Mogi das Cruzes reconheceu o direito da servidora receber o abono de permanência contando o tempo averbado, o tempo especial que ela cumpriu lá no regime geral de previdência social e que servirá para a sua aposentadoria especial. Esse entendimento já está consagrado pelo próprio STJ e também pelo STF. Isenção extra no imposto de renda de R$ 1.903,98 para aposentados. Isso para aqueles acima de 65 anos de idade. E só é permitido o desconto mensal no benefício se o aposentado receber acima de R$ 3.807,96. O valor da isenção para declaração no imposto de renda é de R$ 24.751,74. Lembrando que no dia 29 de abril encerra-se o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. E o doutor Almir Reis e sua equipe conseguiram uma boa vitória. Eles impetraram em nome do seu cliente mandado de segurança na 21ª vara federal do Recife em face do presidente do CRPS, que é sediado lá em Brasília, no Distrito Federal. O juiz em Recife definou da sua competência e o mandado de segurança foi remetido para o Distrito Federal. Foi distribuído para o juiz da 22ª vara federal do Distrito Federal. E ele suscitou o conflito de competência. Ao entender que o impetrante pode optar pelo foro do seu domicílio. No STJ, o ministro relator Francisco Falcão seguiu a posição do STF de que a ação pode ser ajuizada no foro do autor, como foi feita aqui, distribuída para a 21ª vara federal do Recife, ou pode ser ajuizada também naquela onde ocorreu o fato ou onde a coisa esteja situada. Ou ainda no Distrito Federal. Portanto, correta a distribuição feita pela equipe do doutor Almir Reis. A decisão determinou que o juízo da 21ª vara federal do Recife será o competente para o julgamento. Estas foram as principais notícias desta sexta-feira, 1º de abril. Lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no seu canal Rei de Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Ótimo final de semana a todos. E lembrem-se, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. RPPS, Benefícios e Gestão, é um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sobre os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019 e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rei de Previdência, formulou e presidiu a Recifeve, é advogado previdenciário, auditor do TCE, PE, mestre em Políticas Públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto, até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga. Garanta já sua vaga. E esse é o meu freamento. A CIDADE NO BRASIL